Fala galera, meu nome é Karan e com muita alegria eu venho trazer para vocês hoje um sonho que se inicia. O nome desse sonho se chama Dev Investidor e antes de falar desse sonho para vocês eu vou falar um pouquinho sobre quem é o Karan. O Karan é engenheiro de software, também sou professor, trabalho na área de tecnologia há cerca de 13 anos, comecei bem novinho ali com 15 anos de idade trabalhando numa escola de informática como instrutor de informática. Saindo dessa escola eu fui trabalhar numa empresa que desenvolve software para a área de automação, fui para trabalhar como suporte técnico, mas como a empresa era um pouco pequena, eu acabei atuando em diversas áreas. Atuei na área de suporte técnico, implantação, teste de software e até a área comercial eu acabei fazendo um pouco. Então foi muito bacana essa oportunidade porque eu consegui olhar a empresa, uma empresa de tecnologia de maneira sistêmica, consegui acompanhar todo o processo de evolução do sistema, desde a solicitação do cliente até a entrega final. Isso me ajudou e me ajuda muito nas minhas atividades atuais. Nessa mesma empresa eu fui entrando aos poucos na área de desenvolvimento, que é a área que eu atuo atualmente. Sou formado em gestão da tecnologia da informação pelo IFSC, tenho pós-graduação em engenharia e projetos de software pela Unisul, sou um cara extremamente apaixonado por conhecimento, gosto muito de ler, estudar, ver vídeo de coisas novas, estou a todo momento me atualizando para conseguir crescer cada dia mais. E também sou um investidor, comecei a investir na Bolsa ano passado, não só na Bolsa, mas também em outros tipos de investimento. E agora que eu me apresentei, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Dev Investidor. Primeiro, o objetivo do projeto Dev Investidor é trazer um conteúdo com viés tecnológico fazendo um paralelo com a área de investimento. Falando um pouco sobre a sigla, Dev Investidor. Dev vem da figura de Developer, que significa programador em português. Investidor de alguém que investe. Um programador, um suporte técnico, um tester ou qualquer profissão deve investir na sua carreira, deve investir no seu futuro. Então, eu vou tentar trazer justamente esse paralelo. Desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre educação financeira, sobre investimento, conhecimento que eu já tinha da área de tecnologia, da área de programação, me ajudou muito em todo esse processo. Então, eu quero mostrar para você que está assistindo esse vídeo, que não é nenhum bicho de sete cabeças investir o seu dinheiro. Eu vou um pouquinho mais além. Todos deveriam investir. Lembrando que, quando a gente fala sobre investimento, o que a gente normalmente é educado através dos nossos familiares e no âmbito cultural, normalmente a gente pensa no quê? Vou fazer uma previdência privada, quero trocar de carro, eu vou fazer um consórcio, vou colocar meu dinheiro na poupança. Essas três opções que eu trouxe aqui para vocês, as três opções, na maioria dos casos, a gente está perdendo dinheiro. Então, pela nossa ignorância, pela nossa falta de preparo, isso no âmbito educacional também, porque a nossa educação não forma uma pessoa a lidar com o seu dinheiro de maneira assertiva, a gente acaba, muitas vezes, ficando à mercê do governo para se aposentar, ficando à mercê de alguma empresa, ficando à mercê de alguma pessoa. E isso é muito perigoso. Então, eu quero trazer esse conteúdo focado para a área de tecnologia, que tem como propósito ajudar as pessoas que estão iniciando e também ajudar as pessoas que querem se especializar na área de desenvolvimento, na área de tecnologia, e também trazer um paralelo com a área de investimento. A minha área de atuação é a área de TI, porém, tem muita coisa que eu estou aprendendo nessa minha jornada que, de fato, eu mergulhei para estudar um pouco sobre investimento, sobre educação financeira. Muita coisa que eu estou aprendendo, eu acho interessante compartilhar. Então, esse projeto tem esse propósito, compartilhar um pouco sobre tecnologia voltado para a área de programação, front-end, back-end, arquitetura de software, clean code, review de produtos e software, dicas. Falando um pouco sobre a área de investimento, a gente vai falar sobre educação financeira, cartão de crédito, milhas aéreas, como que a gente pode viajar de graça, sim, é possível, investimento na bolsa, criptomoedas. Vamos também falar um pouco sobre renda fixa, tá certo? E, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o projeto, eu vou falar um pouquinho sobre a história de geração de conteúdo minha. Esse projeto, chamado Dev Investidor, ele não se inicia hoje. Ele se transforma hoje. Porque, desde o ano 2016, eu já venho gerando conteúdo. lá no meu blog caramalp.com.br. Seguindo a dica de um bom amigo que certa vez me disse, Caram, a melhor maneira de aprender é se propor a ensinar. Então, por isso que a gente está transformando esse projeto. O blog caramalp.com.br, O primeiro post publicado foi lá no dia 18 de 6 de 2016. A gente está há cinco anos produzindo conteúdo. Foram publicados 64 posts focados para a área de tecnologia, front-end, back-end, mobile. Tivemos cerca de 60 mil acessos no mundo inteiro. É muito legal a gente ver alcance no âmbito mundial. Pessoas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Angola, Alemanha e muitos outros. Além disso, no YouTube a gente publicou cinco vídeos. Desses cinco vídeos a gente teve cerca de 66 mil visualizações. E isso falando um pouco do projeto Caramalp. Então, o Caramalp se transformou em Dev Investidor. Para iniciar esse projeto com o pé direito, eu preparei um curso, com muito amor e carinho, um curso de full stack 100% JavaScript. São 17 aulas, que foram divididas em quatro módulos. Primeiro a gente vai ter a apresentação, depois a gente vai ter o módulo back-end, depois a gente vai ter o módulo front-end, e por último a gente vai ter o módulo surpresa, que em breve eu falo um pouquinho mais para vocês. Nesse projeto, nesse curso full stack 100% JavaScript, a gente vai trabalhar com Node.js com TypeScript, MongoDB e Angular na versão 10. Então, pessoal, é um conteúdo de qualidade, de conteúdo pago, de maneira gratuita para a comunidade. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu preciso fazer alguns agradecimentos que eu acho essencial. Primeiro a você que chegou até aqui, curta, comenta, interage comigo, eu vou adorar responder, interagir contigo. E gostaria também de agradecer ao Adriano, ao Adriano que cedeu o domínio Devinvestidor do Instagram, então se não fosse por ele, eu não estaria publicando esse vídeo nesse canal. Também gostaria de agradecer ao Matheus e à Lili, que estão me ajudando na parte de edição de vídeo, edição de imagem, que é uma área que eu não domino, e nem quero dominar. Então, eles estão me ajudando em todo esse processo de visual, edição de vídeo, etc. E também queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu aprendi. Tá certo? O principal objetivo desse projeto é ajudar, porque ajudando o próximo, eu ajudo a mim mesmo. Então, fica aqui a minha gratidão a você por ter chegado até aqui, e se vemos em breve. Valeu!